Rádio Cantinho da Madeira Brincadeira não é não senhor É um programa muito animado Sempre controlado por um bom loutor Todos os dias, todas as noites O cantinho é a nossa alegria Parabéns ao Cesar e a sua rádio e companhia Todos os dias, todas as noites O cantinho é a nossa alegria Parabéns ao Cesar, a sua rádio e companhia Sim, sim, sou Décio Gonçalves Estou em Toronto a sintonizar a Rádio Cantinho da Madeira É um programa que me dá muita alegria Faço isso todos os dias E você que está aí, um grande abraço Viva a vida! Todos os dias, todas as noites O cantinho é a nossa alegria Parabéns ao Cesar e a sua rádio e companhia Todos os dias, todas as noites O cantinho é a nossa alegria Parabéns ao Cesar, a sua rádio e companhia